Muito pesado no game Esse estilinho Tô bem que veio MC que daniu Não para de me ligar Que a planta na minha casa Porque o tratamento é VIP pra quem é selecionado Mas começou a brincadeira e ela tá toda molhada Loucona de MD jogando a bunda na minha cara Loucona de MD Virou a impressão e privilégio Eu tenho ter você na minha casa Deitada na minha cama Sentando na minha cama Ela toma o MD e suta, ela chupa Toma pó na rara Ela toma o MD e suta, ela chupa Toma pó na rara E privilégio eu tenho ter você na minha casa Deitada na minha cama Sentando na minha cama Ela toma o MD e suta, ela chupa Toma pó na rara Ela toma o MD e suta, ela chupa Toma, 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 toma E virou a impressão e ela toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Que privilégio eu tenho, ter você na minha cara Que privilégio eu tenho, toma, toma pau na aba É o brega fã que pega o pique E ae menina, já vou do no beat Beat é me PC, mas gosta disso né Fogo no parquinho Não para de me ligar, que é pra eu tá na minha casa Porque tratamento é VIP pra quem é selecionado Mas como é só brincadeira e ela tá toda molhada Loucona de MD, jogando a bunda na minha casa Loucona de MD Piranha em Brasil, me privilégio eu tenho, ter você na minha casa Deitada na minha cama, sentando na minha cama Ela toma o MD e suta, ela chupa, toma pau na rara Ela toma o MD e suta, ela chupa, toma pau na rara Me privilégio eu tenho, ter você na minha casa Deitada na minha cama, sentando na minha cama Ela toma o MD e suta, ela chupa, toma pau na rara Que privilégio eu tenho ter você na minha casa Que privilégio eu tenho, toma, toma, pão na aba Toma, pão na aba Toma, pão na aba Toma, pão na aba